Planta, vento. Cole e vento também, né? Planta e cole. Nunca ia pensar em vender vento, que ia receber renda de vento, mas infelizmente, graças a Deus, foi bom, né? Os investimentos em energias renováveis têm aumentado significativamente. Aqui no interior do Nordeste, nós temos uma condição excelente para a geração de energia através dos ventos. Para a implantação dos aerogeradores, as terras são arrendadas e é pago um valor mensal para os proprietários. Ia acontecer essas coisas, essa energia eólica, e coisa ia ficar boa para todo mundo, não sei o que lá. E vai daqui, vai dali, até que aconteceu. Pessoas que anteriormente eram moradores da zona rural, viviam da agricultura de subsistência e hoje tem a oportunidade de ser técnico em uma grande empresa. Nesse parque no interior da Bahia, nós temos 45 aerogeradores que são capazes de fornecer energia para 180 mil residências. 180 mil casas à mãe, é muita coisa. Graças a Deus, no mundo, existem várias pessoas, né? Dá até emoção na gente, uma coisa dessas. Muita satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação.